LG anuncia G7 ThinQ. Professor Mauri, vamos falar do novo LG G7 ThinQ e ThinQ Plus. Moleque! O LG demorou, enrolou, mas lançou finalmente, e olha só, com o notch. Hein, notch? É isso aí. Assim, na verdade, a gente meio que já conheceu o aparelho porque vazou tudo, né? Vazou tudo do meninão aí. Mas olha, vou te falar, eu achei bonito, viu? É, o aparelho tá bonito mesmo. Eu achei bonito. Gostei da alteração e da função que eles têm de você poder usar o notch ou não. Eles têm essa funçãozinha de você poder esconder o notch se você não gostou. Eles chamam o notch de, esse espaço, o notch de segunda tela. Eu achei uma solução inteligente. Ele vem toda a parada de inteligência do V, da família V, né? Do V30S, por exemplo. Então, toda a parada de inteligência na fotografia também é aplicada. E ele reconhece o que você quer tirar, o que você quer registrar na imagem. Ele mostra pra você e apresenta a imagem da melhor forma possível. Adapta a foto, reconhece se são rostos, se é um cachorro, se é comida, se é paisagem. Assim como a gente falou, por exemplo, do Zenfone. Que é uma função extremamente inteligente e muito bacana. Ainda mais é pra aquela sensação de, eu só quero tirar o telefone do bolso e tirar uma foto, né? Outro destaque que eles dão é pra sua caixinha de som, onde eles dizem que conseguem um som muito melhor, porque utilizam o corpo do produto pra espalhar esse som. Então, eles falam que é até cinco vezes melhor que os outros smartphones. Não só isso, a tela também dizem que tem uma iluminação maior e que isso dá resultado. E o som dele é uma coisa que eu tô muito curioso pra ver. Com certeza. Ainda mais nessa parte de comunicação, microfone também, que seria essa parte de assistente, né? Eles falam que se você deixar o aparelho até cinco metros de você, você consegue interagir com ele através da voz. E é toda essa parada do ThinQ. ThinQ é a marca da LG pensada em inteligência associada aos gadgets. Eles apresentaram ThinQ há dois, três anos atrás, pensando em eletrodomésticos, eletroeletrônicos já. Isso aí. Pra você poder controlar o seu ar-condicionado, ter tudo integrado, televisão, ar-condicionado, micro-ondas, micro-systems para raios e facas guinço. Todas conectadas com uma central, um hub ThinQ, onde você consegue deixar a sua casa mais inteligente. Então, o nome ThinQ da LG veio daí. E agora eles trazem, apresentando isso no seu smartphone, inclusive com um botão na sua lateral específico para ativar o Google Assistant. Falando um pouco sobre a configuração do produto, né? Eles são basicamente a mesma coisa. A diferença entre o G7 e o G7 Plus seria que o G7 vem com 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. O G7 Plus vem com 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. Uma coisa legal que vale citar aqui é que ambos já vêm com Android Oreo. É, Snapdragon 845, bateria de 3.000 mAh e uma tela de 6.1 polegadas com uma resolução de 3.120 por 1.440. É 19,5 por 8, não, por 9. É isso aí, né? É isso aí. É isso aí. E uma coisa importante para aqueles que gostam de proteção, ele tem o IP68, então, se você deixar carregado. Isso pode fazer diferença para você. Qual que é o... Ele vem com o Snapdragon 845, não é para deixar ninguém aí na mão. É isso aí, 845. E IP68, cara, se você quer um Android hoje, um Android com notch e que seja a prova d'água, ele é a única opção no mercado brasileiro. Que, aparentemente, a gente sabe como é que vai chegar no mercado brasileiro. É o S9. O S9 não tem notch. Ah, tá, tem notch. Com notch. Android com notch. Entendi, com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção é o fato de ele ter vidro na parte traseira, né? Pelas imagens, eu achei que iria ser só metal. Até a cor vermelha, ela é muito bonita, ele parece um vermelho meio fosco, mas o vidro na parte traseira não me agrada tanto. Mas eu quero ver o produto na mão. Ele tem Gorilla Glass 5, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Também temos, na parte de trás, um sensor de digital e duas câmeras, né? Tem uma câmera dupla, um sensor de 16 megapixels com abertura f1.6 e uma outra grande-angular com abertura f1.9. Eles prometem uma abertura de mais de 100 graus. Vamos comentar agora um pouco sobre o que a gente achou desse produto. De verdade, eu acho que a LG não acertou no G5. Não foi uma estratégia que deu tão certo quanto eles esperavam. O G6 chegou no Brasil com uma estratégia que não funcionou, principalmente o preço dele não funcionou. Eu acho que o G7 é uma bela oportunidade da LG trazer de novo uma linha pantárdiga para o Brasil. Mas eles precisam acertar no preço. Se trouxer um produto desse... Se bem que o G7 está mais com cara de que vai competir com o S9 do que o G6. Com certeza. O G6 não estava com configuração de bater. Se eles trouxerem o G7 nessa configuração para o Brasil, eu acho que a gente espera pelo menos que eles tragam com um preço igual ao do S9. Ah, para mim tem que ser abaixo. Para mim tem que ser abaixo. Eles têm que superar o mercado. Mas se eu for chutar, vai ser tipo... Mas de verdade, LG, não façam e lancem, se for possível, não lancem com o preço do S9. Lancem mais barato para que vocês tenham força no mercado. É isso aí. Não, eu acho que a gente está... O mercado como um todo está pegando pesado com a LG. A gente está malhando mesmo porque... É uma marca que a gente ama. Então, a gente quer que a marca, ela volte a crescer e traga competitividade, né? O consumidor gosta da competitividade e quer, meu, se apaixonar pelos produtos da LG. Então, pelo menos pelos smartphones, né, novamente. Então, queremos sim ver o produto na mão e queremos com preço agressivo porque aí, meu, putz, ele está bonito. O design dele está bacana e a parte de inteligência artificial é um grande diferencial. E, meu, a configuração não tem que dar errado. Eles colocaram o que tem de melhor e está beleza. Eu acho que é isso. Agora, G7 no Brasil. Ficou estranho, está aparecendo o nome. G7 no Brasil. G7 no Brasil não tem data ainda. Ela vai ser lançada agora nos próximos dias na Coreia, certo? Depois, logo em seguida, para os principais mercados na América do Norte e Europa. Isso aí. Agora, a América do Sul, eu chuto... Isso é chute, puro chute. Eu chuto que eles vão lançar logo no Brasil. Que eles não vão demorar para trazer isso para os desses. Eu acho que vai ser coisa assim, tipo, de um mês, dois no máximo, está no Brasil. Porque eu, pelo que eu sinto no ar, extremamente... Só sinto. Feeling. A LG está balançando esse market share aí no Brasil. Se eles não lançarem isso rápido no Brasil, cara, eles vão perder. É. Curtiu a notícia? Você vai amar o programa completo que está nesse vídeo aqui. Aproveita, se é novo aqui no canal. Se inscreve, porque aí toda semana você pode acompanhar o update ao vivo. Exatamente. Então já aperta a sinetinha para não deixar de ser notificado. Aquele joinha. E... Tchau, tchau.